O Domingão, nós já temos uma estrutura montada, funcionando 100%, 100%, apesar do nossa obra ainda estar em conclusão, vai ser começado, retomada as obras agora no mês de agosto, mas, tirando os problemas aí, não diria problema, que a natureza causou, mas, infelizmente, a natureza é bondosa e nós temos bastante água nos túneis ainda, que nós estamos tentando arranjar uma maneira de viabilizar para que esse jogo do dia 11 aconteça e aí nós treinamos realmente o Domingão 100% para essa partida. Eu ouvi o secretário Marcelo Carlos Eloy falando que tinha cerca de um metro e meio de água dentro do vestiário subterrâneo. Essa água vem do lençol freádico? É o lençol freádico e nós temos trabalhado em cima dela há mais de um mês, mas como a chuva não houve uma redução da chuva, ela continua ainda com a intensidade, acreditamos que ela tenha diminuído esses dias devido à escassez da chuva, então acreditamos que o material que nós temos aqui hoje, a gente consiga resolver o problema. Caso contrário, nós temos outros planos para resolver o problema. Tem que colocar umas bombas? Tem que colocar umas bombas. No momento eu tenho uma bomba que ela tem uma sucção muito grande e tem uma outra bomba menor, que antes não dava um vencimento, mas agora eu acredito que com essa escassez da chuva pode ser que agora venha dar um vencimento. Qual é a capacidade do Domingão, Nazão? Capacidade hoje de 10.500. Quantas entradas para o torcedor? Nós temos oito entradas, temos três portões de emergência, então ele tem uma estrutura muito boa. Cabine de rádio? Cabine de rádio nós temos duas para televisão e temos sete, oito para rádio. O Fortaleza, então, vai ter, digamos, uma ajuda da prefeitura para que realize esse jogo aqui em Horizonte? É, já está tendo, acredito que sim, nessa parte financeira, não posso nem te falar tanto que os acertos, o presidente do clube, o prefeito da cidade, acredito que tenha tido algum eixo nessa questão financeiramente, acreditamos que sim. O Nazão, então, vai comportar esses 10.500 aqui tranquilamente, sentados? Sentados, sentados, tranquilos. Você não conta o pessoal em pé, não, né? É, vamos ver aí o comportamento do time, se o time realmente, que se vença, a torcida mesmo, realmente, Fortaleza, superado, isso depende muito de resultado, né? Então, o resto, tirando-se, eu acho que você acha que o maior problema é esse do resto de área, Nazão? Não, o único, o único, em passos, no momento, que nós temos aqui é exatamente a questão da água, a água dos túneis, que acreditamos que iremos viabilizar isso aí para o jogo, acreditamos que sim. Qual é a população de Horizonte hoje, Nazão? Hoje nós temos, Horizonte, 52 mil habitantes. É, são pessoas que gostam de esporte, de futebol? Bastante, é tanto que o resultado do povo gostar é que essas administrações têm, com muito esforço, construído um estádio desse aqui para a população, né? Acho que o professor procura fazer um trabalho específico para a gente iria no setor defensivo, que é um setor que o pessoal vem bastante cobrado, mas eu acho que a gente está asseminando com bastante tranquilidade, a gente tem que procurar dar o nosso melhor para que o resultado venha a acontecer. Acho que, graças a Deus, na última partida, vejo resultados. Acho que o professor trabalhou a semana para que nós possamos fazer um grande jogo diante da equipe da Ponte Preta. Acho que vamos trabalhar ainda, tem dois dias ainda para poder trabalhar o setor ali atrás. Acho que, com certeza, vamos trabalhar forte para que possamos falar de casa com esse nosso objetivo. Tá bom o gramado do Domingão? Acho que tá bom, acho que tá um pouco duro. Acho que o professor vai pedir para que daqui para ter essa feira, para o próximo jogo dentro de casa, porque é o pessoal que faz o trabalho aqui para poder dar uma olhada, para que o gramado possa estar um pouco macio, mas acho que temos primeiro que pensar no jogo fora de casa, para depois, daqui, ter mais tempo para poder lidar um pouco mais do campo aí, para que possamos fazer nosso objetivo dentro de casa.